Olá, olá! Você que quer fazer tanto Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro quanto Procuradoria Geral do Estado do Rio, quadro de apoio, eu Raquel Tinoco e o professor Rogério Renzetti preparamos um combo. Que tal? É isso mesmo. Não sei se você já viu, mas várias disciplinas são comuns aos dois concursos. Quando isso acontece e você quer fazer os dois concursos e isso é possível, você acaba aproveitando aquilo que você estuda em um para aplicar em outro concurso. E foi exatamente isso que nós fizemos aqui. O conteúdo que é comum aos dois concursos pode ser adquirido uma única vez. E aí, nesse combo, você só precisa complementar aquilo que você vai precisar e que é diferente para cada um dos concursos. Aquilo que é específico para cada um dos concursos é estudando uma única vez aquilo que é comum. Tudo bem? Então, vem com a gente. Venha conferir. Venha conferir o que a gente preparou para você. Certo? Até o nosso próximo encontro. Tchau.